Foi revelado, foi revelado como conseguir finalmente despertar a sua raça V4, ou pelo menos foi quase revelado. E hoje eu tô aqui pra ensinar pra você como você vai conseguir tá despertando a sua raça V4 aqui no Bloods Fruits. Isso é 100% verídico, tá bom? Foi feito, foi vazado, né, divulgado pelos próprios administradores do jogo, então não tem como ter erro, vem comigo que você vai aprender como fazer aí a primeira parte pra você conseguir a sua raça V4, né. Isso é bem importante que você faça, porque até o momento ainda não foi descoberto exatamente como desperta, mas a gente já tem o primeiro passo, que era, eu acho que a parte principal do puzzle, né, que todo mundo tava enculcado primeiramente pra poder descobrir. E bom, o que que tu vai ter que fazer? Basicamente a gente vai ter que esperar uma coisa acontecer, que é, no caso, ficar lua cheia, exatamente. E além de ficar lua cheia, a gente precisa fazer mais uma coisa. Essa coisa, o a qual seria, a gente precisa pegar aquela ilha e fazer spawnar aquela ilha misteriosa, que é aquela ilha que spawna quando você tá de barco, que ela tem uma, que tipo assim, é o evento mais difícil de você conseguir fazer aqui dentro do Blocks Fruits, e basta você ficar com um barco, né, eu particularmente gosto de ficar bem nessa região entre a ilha doce aqui e a tartaruga, que pode aparecer. E essa ilha, ela tem que aparecer enquanto estiver na lua cheia, então você precisa que isso aconteça, desses dois fatores, de você conseguir spawnar a ilha e que esteja em lua cheia, tá certo? E a lua cheia, ela aparece entre três a quatro dias aqui dentro do Blocks Fruits, então você vai ter que ter muita paciência e tentar a sorte, né, porque você precisa fazer com que essa ilha spawne. Você também pode fazer uma das artimanhas mais inteligentes, na minha opinião. Ele avisa pra você quando vai ficar de lua cheia, então você pode começar a tentar procurar a ilha durante o dia, porque se eu não me engano, tá de sacanagem que ela apareceu logo na minha frente, não tá nem de lua cheia. E isso é muito triste, porque essa ilha, ela fica spawnada por 15 minutos, e eu não queria que isso aparecesse, eu literalmente fiquei parado. E eu iria precisar basicamente fazer o seguinte, eita pega, eu... vamos lá, eu precisaria chegar aqui, ó, tipo, na parte mais alta da ilha, pode ser aqui, ó, por exemplo, chegaria nessa parte mais alta da ilha e ficaria olhando pra lua por uns 20, 30 segundos, era só ficar olhando, mas precisava ser com a lua cheia. Talvez eu tenha a chance de que a próximo dia venha a lua cheia, mas acho isso bem difícil de acontecer. E também pra conseguir tá fazendo isso, eu vou ter que ter fractal do espelho, ou seja, eu vou ter que farmar mais fractal do espelho, porque só isso não vai ser o suficiente, porque caso eu queira despertar as outras raças, eu vou ter que ter mais fractal do espelho. E também pra você poder tá olhando lá e o negócio tá funcionando, você ainda precisa ter a sua raça V3, então você precisa ter a raça V3. Então, lembrando, você precisa do fractal do espelho e a raça V3, e também spawnar a ilha. Bom, eu vou aproveitar aqui pra poder pegar alguns baús, pegar o que tem, porque aí a lua não tá cheia. Acabou de aparecer o aviso da lua cheia, então quer dizer que nessa noite vai ter lua cheia. Então eu preciso torcer muito que a ilha da miragem apareça agora. Se eu tiver sorte, ela vai aparecer. E durante a lua cheia, eu preciso fazer as minhas artimanhas. Então, eu só preciso ter a raça no V4, um Miracle Artifact, né, que é o item, o fractal do espelho, né, que é o item que dropa do Katakuri, do King Katakuri, né, que é a versão dele lá, que você pega, com o Cake Cálice, que é o Cálice diferente, não é do jeito normal lá, que é o mesmo que você derrota pra conseguir despertar a Doug, então você precisa desse espelho, desse material pra poder tá fazendo isso. Acabou de aparecer a notificação que a próxima noite vai ser noite de lua cheia, então eu preciso correr e torcer pra que a ilha da miragem apareça na minha frente até a lua cheia, até ela acabar. Eu preciso que isso aconteça, e aí sim eu vou poder fazer com que eu consiga ativar as coisas da raça V4. Pra isso eu preciso ter a raça V3, e também preciso ter o fractal do espelho, que eu acho que é isso o nome desse negócio, que você consegue derrotando o Doug King, que é a versão despertada do Katakuri. Pra isso você precisa fazer o Kick Cálice lá, que é o Cálice diferente, e daí você consegue conseguir esse item. Então provavelmente eu vou ter que conseguir muito mais deles, mas vamos lá, que eu tenho até a noite. Isso provavelmente eu ainda tenho mais uns 15 a 20 minutos pra que essa ilha apareça, e vamos torcer. Acabou de aparecer a nossa queridíssima Ilha da Miragem, e mano, eu tô bem aqui sem ver nada, porque eu tô indo pro lugar mais alto da ilha, que fica mais ou menos aqui, eu já tinha visto antes de começar a chegar perto nela, então a gente precisa vir pra cá, que esse aqui é o local mais alto, e aqui a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa pegar e olhar direto pra lua, e quando a gente olhar pra lua cheia, a gente precisa ativar a nossa habilidade da raça. Nisso é pra acontecer uma coisa muito mágica. Tchã tchã-tchan, tchã-tchã-tchan, tchã-tchã-tchan, tchã-tchã-tchan. Aí, pronto, eu ativei o Shift Lock pra poder funcionar, então agora, o que eu preciso poder fazer aqui agora, eu preciso encontrar que em algum lugar dessa ilha, vai ter a engrenagem. Então eu preciso encontrar a engrenagem pra poder ir. Então, mano, eu preciso encontrar essa engrenagem. Ai, no escuro não dá pra chá não. E você vai procurar essa engrenagem aqui Você vai pegar ela e vai aparecer essa mensagem Então, ó, acabei de pegar Eu só vou esperar aqui pro menino Pra que ele venha pegar dele também, né? Porque a gente não é egoísta E aí a gente vai tá pronto pra ir pra grande árvore E agora é só a gente chegar aqui na grande árvore Aqui em cima, falar com esse Kelly Jones aqui, né? Entrar no templo Depois de ter pego a engrenagem Será que a engrenagem ela aparece aqui? Não, ela não aparece aqui Mas depois disso é só você vir aqui Subir até a alavanca E você pode pressionar ela Que você vai conseguir abrir Então essa porta que estava fechada Ela se abre E aqui você terá acesso às raças despertadas, tá bom? Então é que cada caminho tem o seu local, né? Então tipo, por exemplo Aqui que é a do... Pera, não tem como passar? Não tem como passar? Eita, não tem nada Ai, provavelmente é algum portal que tu passa Bom, mas aqui provavelmente é o Sharkman, né? Deixa eu ver pra cá Pra cá o que que é Pra cá é a dos Mink Então beleza, dos Mink Deixa eu ver qual que é pra cá também Porque cada porta leva pra algum lugar Aqui é do Cyborg Então a gente já tá se familiarizando com o local aqui Aqui é dos Sharkman Aqui foi de onde a gente entrou Aqui é da raça Gol E eu acho que tem mais outra porta nesse local aqui Que aqui... Nossa, aqui é dos Skypianos Mas pelo que eu sei ainda tem outro lugar Que eu acho que é bem aqui nesse local escondido É E é aqui que começa literalmente a brincar Ah, tem aqui ó Action One Deixa eu ver A gente consegue falar aí Tá? Ah, ele fala só pra gente o que que isso significa You have yet Tô Que traduzindo isso daqui Ele fala pra gente que a gente deve alcançar a grandeza Mas tudo bem E uma coisa que é interessante É que se a gente tentar subir essa escada aqui Toda vez que a gente tenta subir essa escada A gente é teleportado pra trás Quer ver? Eu vou falar aqui ó Deixa eu ver se daqui vai vir alguma coisa Vai lá, vai lá, vai lá, vai Vai lá, vai lá, vai lá Vou pedir pra ele Vai lá pra eu ver Olha lá, ó E é isso que acontece, tá família? Olha lá Toda vez que você tenta subir Você é jogado pra trás Por quê? Porque você não consegue subir Tá vendo? Tem um limite, ó É mais ou menos ali onde ele tá É E mesmo você tentando teleportar Ou algo do tipo Você é jogado pra trás Então a gente ainda precisa cumprir outra parte do desafio Que ainda é uma incógnita Mas pelo menos a gente já fez uma das coisas Que era mais difícil de serem feitas Que no caso era simplesmente abrir o portão Mas e agora? Como que a gente pega a raça V4? Bom Faça essa parte que é importante, né? Pra você conseguir Primeiramente Pra depois você conseguir a outra Mas assim que a gente tá perto Eu acredito que a gente deu 50% do passo Pra poder fazer isso Deixa eu ver só se meu fractal foi Meu fractal não foi, tá? Então provavelmente a gente vai gastar esse fractal Pra poder fazer uma outra coisa Mas e agora? Como que a gente alcança essa grande grandeza?